E aí, você falou da amizade com polícia e política, né? E inimigos, onde tem mais? Cara, eu acho que política, hein? Política. Eu não tenho inimigo na polícia, não, cara. Eu não... Eu acho que na polícia tem que ser bem direto. Isso que é mais fácil de você lidar. Na polícia, você não gosta do cara. Se você não gosta de um polícia, você fala pra ele. Você não vai usar, eu sou delegado, eu vou te prejudicar. Você xingou o cara, bicho. Vamos resolver... Como normalmente o homem resolve. Eu vou te pôr no papel, vou te mandar pra corrigidoria. Eu não sou delegado, não. Vamos resolver, vamos sentar, vamos tocar a ideia e tal. Na política, não é assim, bicho. Na política, você sabe que o cara quer te fuder. O cara é canalha. Mas tem que sentar com o cara e abraçar o cara e tomar um café, bicho. Isso que pra mim... Isso que mata, né, mano? É, assim... Pagar de simpático, né? É, pagar de simpático pra cara que você sabe que, meu, tá louco pra te enfiar um punhal nas costas. Só que assim, faz parte. Faz parte, assim, eu não sei muito ainda. Tô aprendendo. Tô aprendendo. Porque tem dia que eu volto a ser o delegado e mando todo mundo... Já era, entendeu? Já era. Agora eu tô numa transição. Mas também não quero mudar muito, não. Eu gosto de ser assim também. Gosto de ser assim. Mas na política, a traição é muito maior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.